Olá, está tudo bem por aí? Espero que sejam. Meu nome é Dulce e hoje eu vim fazer uma sobremesa que se faz com bolacha-maria. É muito saborosa. E a seguir eu vou mostrar como é que se faz. Para fazer essa sobremesa é preciso uma caixa de natas. São 473 ml ou 2 copos das medidas daqui. E creme de chantilly são 2 copos e 473 ml. Precisamos de café puro, 2 caixas de jello cheesecake ou burro de queijo e bolacha-maria. Eu comprei 3 pacotes desses para fazer essa receita mas não precisamos dos 3. Vai precisar para decorar a parte de cima do bolo. E agora eu vou começar por na batedeira as natas. O creme de chantilly ou burping cream. Os 2 copos do pudim. E começam a bater devagarinho e depois o espaço é aumentado. Eu vou começar por aqui e depois vou botar o crêmer fio. E bater através com o creme fio. O que você está fazendo? O que você está fazendo? É muito fácil, não é igual ao Vlachemaria 39, é um pouquinho em frente, mas também é muito bruxo. E o creme está pronto. Está pronto para usar. Agora vamos começar a fazer as camadas da Bolacha Maria e o creme. Primeiro é bem bom que tem do creme no fundo do prato. E isso é bom para formar a supermesa. Agora vamos molhar. Colocar as bolachas marinhas em café e encher o fundo do prato. Não se deixa muito tempo no café porque elas começam a se desfazer. Não se deixa mais um bocadinho e começou-se a partir. Mas não faz mal porque são os contenhos que não ficam cobertos da bolacha. E as coisas acontecem na cozinha. Isso é a tua frase favorita agora, não é, mãe? Oh, sim. Nem toda a gente é um homem da câmera. Não, não é, mãe. Nem toda a gente. Nem toda a gente. Não é, mãe. bolacha. E agora ponço o creme. Isso fica um creme muito saboroso. Fazem as leias que querem, as camadas que quiserem, depende do tamanho que querem. Eu faço essa supermesa todos os natais, porque os meus gentes gostam muito dessa supermesa. Right, Mike? Oh, yeah. Você é a minha favorita. Você é a favorita? Oh, yeah. Você é a supermesa favorita, não é? Uhum. Vamos continuar agora com uma camada de bolacha outra vez. e aí Obrigado. E eu vou continuar a fazer e depois eu mostro para estar pronto. A sobremesa já está feita, levei 3 camadas de bolacha Maria, 3 camadas de creme, agora só falta o resto da bolacha Maria por cima do bolo para enfeitar. Levei 2 embalagens e meia de bolacha, com a evena escada de bolacha. E aí 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 E aqui é o ancho e fica a frio grif, e vete pushtes na máquina për të shpëze. Fica algo e ishë... Fica që duashe e branche. E está pronto! Se quiserem pôr também um bocado de chocolate partido por cima também fica bonito. E agora vamos experimentar e espero que experimentem e que gostem. E agora vamos experimentar essa delícia muito bom eu espero que experimentem e que gostem para você, Mike. Diz-me o que é que pensas. Diz-me agora. Diz-me o que vocês achem. Ok, muito obrigada por terem visto esse vídeo e até ao próximo. Bye bye! Adeus! Tchau, tchau! E aí